E aí meus queridos amigos, voltamos aqui com o Mark, tá dando continuidade aqui a nossa gameplay, não lembro onde eu parei, acho que foi aqui mais ou menos, né, eu já tinha mostrado isso pra vocês, já melhorei algumas coisas ali, algumas coisas aqui, eu tô precisando ver se eu faço uma cerca aqui, tipo um cercado, algo aqui pra delimitar o lugar aqui, eu não sei se eu faço, deixa nos comentários aí se vocês querem ver algum cercado, enfim, algo em volta aqui da nossa base, beleza? Eu tô fazendo ali, já mostrei pra vocês os meus dois dragões, né, o Ivern, né, o Relâmpago e o Venenoso, eu quero pegar o de fogo, só que eu não acho, o problema é que eu simplesmente não acho, não sei onde tem o ovo, porque eu já fui já nos dois lugares, tá, tem dois lugares com ninho de dragão, fui nos dois, tá, e não achei. Um é o que tá marcado ali no mapa, a da águia, vocês tão vendo ali, e tem um outro que é na direção da minha setinha, que é azul, é mais pra aquela direção ali, ó, deixa eu comprar lá, só que lá, pelo que eu vi, não tem ovo de nada, nada, tipo, nada, 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 não tem nem de dragão, não tem nada lá, eu dei uma olhada lá, achei estrutina, fiquei até assustado, mas, mas, beleza, tô terminando ali, na verdade, é, não, ainda não terminei, o meu, é, meu cantinho ali da, da plantação, né, a plantação feliz, tô terminando, eu não fiz a armadura aqui do, reparei a armadura do nosso personagem, porque eu tô tentando economizar um pouco de, de metal, bota as camufladas, não quero não, deixa eu, tô economizando, porque eu quero criar algumas outras coisas, porque a gente precisa melhorar um pouco nossa base, em questão de, criação de objetos, beleza, e eu vou buscar metal, eu, você, nós, todos, nós, aqui, numa busca implacável por metal, preciso melhorar o peso desse, meu dragão aqui, porque ele não tá aguentando muito peso, não, eu tenho o gigantossauro, que ele tá aqui próximo, só que eu acho que já, meio que desisti já, cara, porque eu acho que não dá, não, pegar esse gigantossauro, ele tá no nível muito alto, ele tá ali, ele só não tá aparecendo, porque ele tá muito longe, ele tá no nível 67, cara, eu, teve uma hora que eu tentei atacar ele, tipo, pra matar ele, mano, eu não consegui, eu não consegui, não dá, aquele bicho lá, é outro, outro nível, pegar metalzinho, se tivesse um outro gigantossauro por aí, com um nível muito menor, sabe, ficaria mais fácil, mas não, pegar um gigantossauro no nível alto, né, peguei metal, vamos guardar já, porque a gente já tá aqui perto mesmo, quero aumentar mais o peso desse meu dragão aqui, porque ele não tá aguentando muito peso, não, lembrando pra você também que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez o vídeo, hein, não me conhecia ainda, já dá like no vídeo, se você tá curtindo, lógico, se gostou mais ainda, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, como eu já falei, tá, se chama o sininho de notificações, tá do lado do inscrevas ou inscrito, tá, tem um sininho lá, você clica naquele sininho, quando cair vídeo novo aqui, você vai ser notificado e avisado, beleza, 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 vamos lá, lembrando aqui que, é, tô tentando melhorar um pouco a qualidade do vídeo, não sei se deu pra perceber que a qualidade ficou um pouco melhor dos outros, mas se não ficou, a gente vai tentar melhorar um pouco mais, tá difícil aí, mas vamos lá, eu acho que melhorou um pouquinho, mudei um pouco a, a, tipo de gravação, mas beleza, vamos lá, deixa eu guardar só isso daqui, guardar naquelas, né, vou deixar aqui pra fazer, vou colocar mais fibra, eu tô pegando mais fibra porque ela acaba mais rápido, né, mais, mais leve, deixa eu colocar aqui, ó, pronto, tá aí, deixa aí, precisava de mais, precisava de carne, né, ah, mano, suave, tô usando meio que as batatas, sabe, tipo batata, eu tô plantando batata e milho, usando os dois pra comer o que tá, eles, além de aumentar minha, é, comida, né, a parte de comida, de fome, eles também, é, batem a parte de seja, enfim, aí é muito bom, se liga no gigantossauro, ele deve tá aqui ainda, quer ver o que eu tô falando? Deixa ele aparecer, ó ele ali, ó, só pra vocês terem noção do que eu tô falando, ele não toma dano, cara, mas tá longe também, né, ó, tomou dano, agora que ficou machucado, né, porque antes nem isso, cara, eu vou matar vocês, gigantossauro, o ruim, cara, é que ele tira muito a vida, não, ó, já, deu uma pancada forte, já, deixa, esquece, esquece, garotinho, deixa ele lá, seja feliz aí, ixi, tá me seguindo, nossa senhora, meu Deus do céu, olha isso, falei, mano, ele é muito forte, ele tira muita vida, isso é louco, ó, isso quase me matou, deu duas mordidas, uai, aumenta, 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 tô precisando pegar alguns dinos diferentes também, saquinho, viu, eu queria mesmo o dragão de fogo, mas até agora nada, eu vou matar o dragão de fogo, 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 Bom, vamos lá. Já mexi bastante, grande parte aqui desse mapa já. Só que ainda tá meio confuso o que tem ou o que não tem no mapa. Meu Deus, pra lá tem um monte de espino, cara. Mano, se eu pegar um espinossauro ali embaixo, o que adianta? No que adianta eu pegar um espinossauro ali embaixo? Onde fica? Não dá pra subir com ele? O ruim do Ragnarok, cara, é que você não tem muita mobilidade no jogo. Você pega em um lugar e não tem como você transferir pra outro. É bem complicadinho nessa parte, ó. Se eu pego um bicho aqui embaixo, como é que eu trago pra cima? Não tem nem um obelisco perto aqui pra eu tentar transferir. É meio complicado nessas questões, assim, é bem... É bem chatinho mesmo. Tem mais metal aqui. Um metalzinho. Podia pegar um dinuma que farma bastante metal. Só que, sei lá, cara. Um assim de careta mesmo. Tá suave. Mais, mais, mais. Como é que daqui a pouco ele não aguenta? Não, se eu não aguento, ele não vai aguentar. Vou soltar um pouco de pedra. Foi pedra. Vou jogar um pouco disso. Olha quanto eu tenho de item pra atordoar, cara. Nossa senhora, tem muito. Tá tentando pegar ou domar o gigantossauro? Vocês viram tudo isso que eu tenho? Nada. Eu usei tudo. Usei tudo, tudo, tudo. Juro pra vocês. Usei tudo, mas juntou nada. Nada, juntou nada. Justamente nada. Olha um monte de Raptor aqui. Mano, Raptor é rápido. Morreu. Esses bichinhos são muito fracos, cara. Raptor aqui nesse jogo é quase nada. É tipo, nada. Raptor em nada aqui é a mesma coisa. Muito fraco. Ó, nível 39. Morreu. Não é porque eu tô com o dragão que eu tô falando isso, não. Qualquer bicho que eu usei aí pra tentar matar. É muito fácil. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Tô precisando de um Dino novo. Cara, eu quero um Dino... Emocionário, cara. Não, eu já até sei o que a gente vai fazer, cara. Já sei, já sei. Já sei. Não sei pra que que ele é bom. Tem um Dino ali na parte do deserto. Parece meio que um dragão, assim, de areia. Um negócio diferente, assim. Vamo lá dar uma olhada, né? Sobe, meu querido, vai. Voa, passado. Voa, voa. Voa, passado. Voa, passado. Não é nem passarinho, nem pássaro. É passado. Aqui temos mamutes. Mamutes de montão. Vários mamutes. Só que mamute não me interessa. Aqui no gelo eu perco vida demais, cara. O meu personagem perde muita vida no gelo. Lobos, lobos, lobos. Se liga. Olha como que ele perde vida rápido. Vamo, vamo. Eu tenho que sair daqui. Nenhum desses Dinos, cara, me faz tipo... Ah, nossa. Eu vou pegar, né? Não. Já peguei todos esses daqui no outro lá. Eu deixei eles pra trás. Peguei dragão que eu nunca tive, sabe? Dragão, enfim. Grifo e tal. Isso aí é da hora. Tem uns outros Dinos lá. Diferentões também que eu vou... Vou começar a fazer isso, mano. Vou começar a trazer a caçar da Pokémon aqui de volta. Não sei. Eu tava pegando todos os bichos no outro. Meio que parei nesse daqui. Eu dei meio uma... Uma estabilizada nos vídeos de Ark, cara. Aqui eu tô vendo que não tá dando muita repercussão no canal. Saco? Se tem mais gente assistindo, tem mais gente querendo, aí beleza. A gente traz um conteúdo até um pouco melhor, enfim. Eu dei uma planejada. Mas, cara, se não tem muito assim, sabe? Aí eu tenho que focar em algumas outras coisas pra gente tá... É... Focando, entendeu? Trazendo coisa melhor. Mas é isso aí, meus queridos. Tá meio complicado. Isso daqui tá meio complicado. Vai, cara. Boa. Mano, estamina é um bagulho que irritativo. Só não sei como que eu vou trazer ele pra cá depois. Eu sei que o dragão ele pega na pata, né? Acho que dá pra depois trazer ele pra cá. Se não der... Não deu. Ha! Porque eu não tenho outro bicho pra usar pra pegar. Depois eu preciso pegar uma ave do terror, cara. Ave do terror, mano. Eu acho que vou tentar pegar agora. Já tá meio bonito. Mano. Tão passivo. Uma ave do terror ali, ó. Nunca tive a ave do terror. Vou pegar a ave do terror. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Vou tomar ataque. Tem certeza. Ah, você não deu 9, tio. Você é muito fraca. Tá fugindo já. Nossa! Você vai morrer meu Negri. Você desmaiar. Já era. Ah, legal. eu vou pegar algo que eu tenho carne mano, dá um pouquinho vai excede um pouco em vez de pegar a carne nobre, deixa a carne nobre aí se eu partindo por cima a gente também passa bem rápido eu vou trazer ele pro outro lado do rio aqui eu saiba é rápido né nossa eu perdi tanta vida assim ah é que eu já tinha perdido vida por causa do gelo lá e tal eu acho que só acelerou um pouco mais aqui é fácil até que a vida tá boa a parte do teu mano, tá muito fêmea ah o Odisseus 10 tá até que razoável cara Odisseus 10 de vida é bastante na culpa não aqui nível 32 acho que a mão não é baixa foi eu que me enganei tinha visto a mão não é baixa, que beleza preciso pegar um pouco de Narconberry tá batendo assim geralmente tá comendo mas tá bem devagar deixa eu pegar uma Narconberry aqui uma não né, algumas se der pegou? pegou 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 beleza não vai fazer muita diferença não é que o narcótico dela a parte de inconsciente passa muito rápido não não eu tava pensando até mesmo mental pra casa voltar depois de raptor ou coisa assim mas acho que não dá nem tempo pra fazer isso depois eu sair e voltar dá mais dá mais vai ser bastante vida né meu querido e você cara quero que você passe de nível você não é passivo? sai do passivo não eu prefiro deixar ele no passivo ele sozinho os dinossauros que voam normalmente sozinhos pra atacar ataca aqui ó acabei de falar ah morre você viu me atacar eu tava distraído nossa nossa você tá bem nossa cara você tá bom ficar aí e 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 vou tentar voltar rápido espero voltar rápido tá aqui bem pertinho aqui no caso volta de dragão mesmo sei lá só preciso guardar esse metal senão vou ficar muito lento ai meu querido corre corre garotão corre sai 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 Beleza vamos atrapalhando o deus ver se tem alguma coisa aqui tô com fome não dá para não dá tempo de fazer carne precisa aprender a cozinhar mano eu não sei cozinhando esse jogo já tá suave efeito estufa é bom cara que ele pode ficar mais em maior quantidade tá eu não sabia para mim efeito estufa era algo desnecessário sabe mas não mano é muito bom batata também é muito boa aumentar a sede bate também a comida aumenta a sede não diminui a sede né vamos voltar lá deixa eu ver como que está preciso começar a gastar mano esses narcóticos que eu tenho tiro de narcótico tem um monte de coisa aí que eu não gastei até agora e ai meu querido se eu ta dificil ainda 52% cara eu não quero chegar ao ponto que eu tenho que ficar pegando a pontinha saco não serve comigo que eu tenho que ficar pegando a pontinha narcobarry bom vamos lá vai fazer o que fazer o que não tem que fazer a gente pega o narcobarry aqui no narcobizinho ó vai cara pega a pontinha joga a pontinha vai joga 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 a pontinha ih cara não tem? pega ai melhor para pegar narcobarry naquelas plantas que ficam no chão só que não tem nenhuma ali ó normalmente é melhor para pegar essas plantas é só que não eu pegando dinossauro pegando é melhor mas não tem caraca tio deixa eu sair daqui bicho fiquei preso a cara dos dragões é tudo a mesma coisa né não meu querido saco nossa mas eu sou muito surtudo joguei fora meio que se escondeu dentro do bicho ah tá eita aumentou espero que aguente um pouco mais deixa eu pegar ali pegar mais frutinha pegar fruta assim esse tipo de major barrier aqui o narcobarry é melhor com com animal herbívoro saco tá muito ai ficar pegando assim de pouquinho em pouquinho eu acho que o nível que tá eu acho que vai aguentar eu acho né pra ele não acordar desde o da ilha eu queria ter um uma ave do terror eu tentei pegar uma vez só que ela acabou morrendo peguei né domei ela só que depois ela se matou se matou não morreu não acho que nem precisa demais cara já acho que isso daqui já vai dar é já vai dar cara melhor não comer essas coisas não isso daqui dá fome ou dá sede aumenta a sede que isso vou pegar essa aqui vai semente de narcobarry posso plantar lá o homem tenta aumentar aquele plantio lá fazer uma outra caixa grande sabe eu tenho duas caixas grandes lá vou tentar colocar mais uma que aí vai ficar melhor precisando fazer também uma outra arma tem que ficar só com a arma de narcótico eu tô postando mais ou menos dinossauro que eu tô usando sei lá não tem que ficar mais não tem que ficar mais nada vou entrar não tem que ficar mais não tem que ficar mais já não tem que ficar mais e aí r$&&% É tipo um dodô gigante, um dodô maior né, gigante não, um dodôzinho maior. Ah, vamos lá. Nétiazinho. Bom, vamos lá. Acho que não tem mais nada pra atacar a gente. Só segue, tá? Vou tentar ir devagar, não dá problema. Vamos lá, sela pra fazer pra ela agora, eu acho que nem tem, será que tem? Um cara montando dragão pegou a ave do terror, não sei nem pra que que eu peguei, mas beleza, batei só. Nossa senhora. É horrível, tá? Pra quem quer saber, montar dragão e tentar controlar, cara, é horrível, é horrível. Tem outra explicação, é muito ruim pousar, é difícil pra caramba. Isso, queridinho, fica parado aí. Ah, do terror, eu não sei se eu tenho a sela liberada. O ruim é ficar procurando sela, cara, puta merda. Deixa eu ver aqui, sela de botanodon, não, sela de bezebub também não. Ah, não. Não. Quem é meia gelodon? Não, a gente tá, pra você rir. Isso daqui? Procura de imperial. Isso daqui é uma sela? Não, né? Não é sela, sela de stregossauro. Também não é. Não é. Strike? Também não é. Pra cá não é essa daqui. Não é parasauro. Fiumia? Também não é. Deve estar aqui então. Se não estiver aqui, porque ainda não liberei. Alça gigante, sela de doidicruz, mamute. Tentei liberar a maioria das sela, mas eu acho que ainda não liberei todas. 1 kg, paracet. Carnotauro, barionix, isso daqui é sela de plataforma também. Paracet. Leão marsupial. O que que é isso? Megatério. Tem de megotário, mas beleza. É, rinoceronte. Não é também. Tapejara também não é. Também não é. Castor gigante. Basilosauro. Leodon. Bronto. Basilosauro. Balossauro. Trezão. Espinossauro. O que que cara não tem? Eu acho que eu não liberei. Acho não, né? Não liberei não. Deixa eu ver aqui. Oh, caraca. Peraí, vamo lá. Ave do terror. Baxébulossauro. Trike. Ecos. Manta. Galimino. Guarondonte. Aqui, ave do terror. É na mesa do ferreiro? Nossa, como é que não é na mesa do ferreiro? Aqui. Preciso de couro e madeira. Couro eu posso pegar aqui, ó. Tá fácil. Couro, madeira eu pego... Aqui também. Deixa eu ver aqui. Oxi. Não, beleza. Depois eu guardo o resto. Só pra gente colocar a sela já no nabo do terror. Vai ficar de boas. Nível 33. Montou. Temos uma ave do terror. Aqui não anda, porque eu sou muito pesado. Tem que aumentar o peso dela. Quanto você aguenta de peso? Mano, você aguenta quase nada, hein? Isso é louco. Isso é muito fraco. Mas... Beleza. Isso aí, galera. Pegamos uma ave do terror assim, de susto. Não era nem pra pegar, mas a gente pegou. Porque a vida é assim. E a gente faz escolhas na vida. Que a gente não pode assim discordar delas. Isso aí, estilo de vida. É nóis. Obrigado, valeu. É nóis. Tchau, zé. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Depois eu mexo ali, vai. Depois eu mexo. Não, deixa eu guardar essa pontinha aqui. Deixa aqui, ó. Essa semente, né? Deixa eu guardar essa semente pra cá. Dá pra mexer em você agora. Você, garotão. Cara, sério mesmo? Tá tão pesado assim. Eu tirei a madeira já. É madeira, minha querida. Tá andando. Vou colocar você aqui, ó. Pronto. Pronto, garotona. Aí, ó. Essa é a zona. E é isso aí, meus queridos. A gente vai ficando por aqui pelo vídeo, tá? Agradeço a audiência de quem assistiu sempre. Obrigado, um abraço. Valeu, é nóis. Tchau. 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 Tchau.